No país, mais de 23 milhões de pessoas que sofrem algum tipo de transtorno mental necessitam de atendimento. No mundo, mais de 400 milhões de pessoas enfrentam distúrbios mentais e comportamentais. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Para debater os desafios do mundo da psiquiatria, ocorreu na Unisul de Tubarão a segunda jornada da Associação Tubaronense de Psiquiatria e a 14ª edição da Jornada de Psiquiatria promovida pelo curso de Medicina da Universidade. Com o tema Entrevista Psiquiátrica, Ainda a Ferramenta é Útil? Os acadêmicos da área de saúde discutiram o assunto, ministrado pelo professor doutor Eduardo Pimentel e pelo professor da Unisul, doutor Márcio Dalbor. O que é uma entrevista, o que a gente faz na psiquiatria? Em muitas áreas médicas, você vai pedir um raio-x, vai pedir um ultrassom, vai pedir uma ressonância. Até a gente acaba solicitando exames em algumas situações específicas. Mas o grande exame na psiquiatria é a entrevista psiquiátrica. Então, que é uma ferramenta antiga, mas continua sendo muito utilizada hoje. E um grande problema é que hoje, com esse corre-corre, com o pouco tempo, e a questão de como a medicina vem sendo achatada, dos planos vendo achatando os médicos, acaba que muitas vezes as pessoas acabam conversando muito rápido com os pacientes, e às vezes não tem tempo para conversar, e poder acolher, e poder entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Cerca de 170 acadêmicos da área da saúde, como medicina e psicologia, participaram do encontro realizado no Salão Nobre da Unisul. Oportunidade relevante para ampliar os conhecimentos na área da psiquiatria. A participação deles na jornada, com perguntas, mostrando interesse em uma boa formação médica. Isso deixa a gente muito motivado para continuar nessa história aqui de jornada. Até a 14ª, são 14 anos seguidos.